Agora senta, senta e lamenta, vê se tu aguenta, solidão com dose de sofrência Você mais uma vez, surtou, perdeu a linha, bancou a solteirona, quis dar uma de sozinha Curtiu, aprontou todas, não tava nem aí, achou que dessa vez a casa não ia cair Foi tão inconsequente, já se arrependeu, depois de uma aventura agora viu que não valeu Você passou da conta, não quis valorizar, segure a sua onda, nem tenha que chorar Agora senta, senta e lamenta, vê se tu aguenta, solidão com dose de sofrência Senta, senta e lamenta, vê se tu aguenta, solidão com dose de pimenta Você mais uma vez, surtou, perdeu a linha Pancou a solteirona, quis dar uma de sozinha Foi tão inconsequente, já se arrependeu, depois de uma aventura agora viu que não valeu Você passou da conta, não quis valorizar, segure a sua onda, nem tenha que chorar Agora senta, senta e lamenta, vê se tu aguenta, solidão com dose de sofrência Senta, senta e lamenta, vê se tu aguenta, solidão com dose de pimenta Senta, senta e lamenta, vê se tu aguenta, solidão com dose de pimenta Senta, senta e lamenta